Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério da Justiça pretende financiar a implantação de centrais de alternativas penais nos estados que aderirem ao projeto Audiência de Custódia, desenvolvido em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo. As centrais vão oferecer suporte técnico aos juízes responsáveis pelas audiências. Uma das finalidades do projeto é garantir uma análise criteriosa do aprisionamento provisório através da apresentação dos presos em flagrante no prazo máximo de 24 horas. Para analisar o tema, convidamos o promotor de justiça, Mauro Fonseca Andrade, que atua na promotoria de plantão em Porto Alegre. Doutor Mauro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Antes de analisarmos essa matéria mais profundamente, até porque ela está sendo discutida, debatida no mundo jurídico, eu gostaria que o senhor dissesse exatamente o que é uma audiência de custódia. Bom, Marco, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer também estar aqui contigo. A audiência de custódia é um instituto que já há no direito internacional há muitos anos, para dizer a verdade, há décadas já. Ela nasceu lá no convênio europeu de direitos humanos, a ONU também previu o Pacto Internacional de Direitos Humanos e Políticos e a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, também estipulou. Como o Brasil aderiu ao Pacto de São José, esse instituto internalizou em nosso país. Ou seja, nós temos a obrigação de ter aqui conosco isso que se chama de audiência de custódia. O que ela é? Respondendo a tua pergunta. A audiência de custódia nada mais é do que a apresentação, sem demora, de toda pessoa que for presa ou detida, de acordo com a redação do Pacto de São José, a um juiz para analisar alguns aspectos daquela prisão. Quais? Basicamente são três. A legalidade ou não da prisão, se houve ou não maus tratos ou tortura. E se há a necessidade de aquela prisão permanecer com aquele indivíduo. Aqui no nosso país, a gente está discutindo mais a audiência de custódia para as prisões em flagrante. Então, quando o juiz receber o auto de prisão em flagrante, também receberá o sujeito que foi preso e vai analisar esses três critérios, essas três situações. E a mais contundente seria, então, se há a necessidade de permanência do sujeito preso ou não, mas há título de outra situação, ou preso preventivamente, ou ele pode ser solto mediante condições ou não. Só para detalhar mais essa questão, doutor Mauro, a questão da aplicabilidade deste instituto está previsto, então, aqui em nosso país? E mais, existem projetos tramitando no Senado Federal sobre esta matéria? Hoje, de forma expressa, tal como hoje se está discutindo, nós não temos, e aí eu faço um reparo, para adultos, como a audiência de custódia, ela pressupõe a apresentação, ela significa, melhor dizendo, a apresentação do sujeito preso ao juiz, para que ele analise esses fatores, nós temos aqui no Brasil uma situação muito parecida, para não dizer igual, que é a do adolescente em frator, que foi apreendido em flagrante. Quando ele é apreendido em flagrante, o delegado de polícia faz o procedimento próprio e encaminha esse procedimento e o adolescente para o Ministério Público. Já há isso em relação a adolescentes, embora não seja para o juiz a apresentação, seja para o Ministério Público. A novidade é justamente a questão do maior de idade, o sujeito que é imputável, no termo técnico que se usa. O maior de idade, ele deveria ser apresentado para o juiz, dentro da nossa legislação nós não temos isso especificamente, por isso da existência de dois projetos que foram apresentados, um no Senado Federal em 2011 e outro na Câmara dos Deputados em 2014. O projeto que evoluiu está no Senado Federal, que é o projeto 554 de 2011. Esse está trazendo toda essa discussão que nós estamos vendo hoje. O projeto da Câmara dos Deputados, ele foi apresentado recentemente, na metade de 2014, ele não evoluiu. Mas os dois tratam do mesmo tema e o que é importante, eles tratam de procedimentos diferentes. Ou seja, um mesmo instituto sendo tratado de formas, poderia dizer eu, de formas antagônicas nas duas casas legislativas do Brasil. Claro. O senhor é um promotor de justiça que sempre estudou profundamente o Código Penal, o Código de Processo Penal. Por isso, eu gostaria que o senhor avaliasse essa implantação desse projeto em São Paulo, nas comarcas desse Estado, nos juizados criminais do Estado de São Paulo. Perfeito. O que fez o Tribunal de Justiça de São Paulo? Houve um convênio entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e o Tribunal de São Paulo, para ver como é que funcionaria essa audiência de custódia entre nós. Ao invés de já disseminar para todo o país, então o projeto piloto está sendo feito naquele Estado. A forma como está pensada a implantação desse Instituto para o Estado de São Paulo, ela me parece com haver alguns problemas. Por quê? Ao invés de se implantar primeiro em todo o Estado, está sendo de forma escalonada. Esse escalonamento já mostra que há problemas estruturais para ser implantada a audiência de custódia, que é o grande reclame, a grande reclamação por parte de alguns órgãos, algumas instituições públicas que vão ser diretamente afetadas por ele. Por exemplo, os delegados de polícia. A ADPOL já ingressou no Supremo Tribunal Federal, inclusive, com uma DIN questionando a constitucionalidade do provimento que criou essa regulamentação em São Paulo. Por quê? Entre outros fatores, eles não têm estrutura de pessoal e nem física para poder fazer mal, num linguajar mais solto, esse vai e volta de presos. De um sujeito que é preso agora, faz o flagrante dele e já leva de imediato para o juiz. Esse transporte, esse transcurso todo, a polícia judiciária tem afirmado que não consegue ter gente, estrutura, veículos para dar suporte a tudo isso. Em São Paulo, chega a estar, o ponto crítico, chega a estar a tal ponto, porque o Ministério Público de São Paulo se manifestou já contrariamente a esse projeto. Ou seja, está havendo uma certa discórdia entre as instituições envolvidas com este projeto, a ponto de o Ministério da Justiça, o CNJ e o Tribunal de Justiça estarem fazendo um esforço para poder aplicar isso de alguma maneira. Mas o Ministério Público também de São Paulo e a polícia em âmbito nacional é frontalmente contrário a ele, justamente porque não tem pernas, digamos assim, para poder dar vazão e aplicabilidade dele, ao menos neste primeiro momento. O nosso programa, ele é muito assistido por membros do Ministério Público de todo o Brasil e também por membros do Judiciário. Mas nós temos também muitos estudantes de direito, doutor Mauro. Por isso, eu gostaria que o senhor dissesse exatamente quais são os principais objetivos dessa audiência de custódia. Como eu fiz referência no início, são três e esses três objetivos estão presentes não na nossa realidade, eles estão presentes no fundamento ou na justificativa para os projetos que já existem hoje tramitando no Congresso Nacional, mas esses objetivos vêm de fora. Nós temos aí três organismos internacionais envolvidos com ela, com a audiência de custódia. Nada menos que a ONU, nada menos que o Tribunal e a Convenção Europeia de Direitos Humanos e a Convenção Interamericana, desculpa, americana, com o Tribunal, a Corte Americana de Direitos Humanos. Postulando o quê? Colocando de que maneira? Que a audiência de custódia se presta a três objetivos. Quando o sujeito é preso em flagrante, tem que ser levado para alguém fazer esse auto de prisão em flagrante, formalizar a prisão e tá bom. Depois de feito isso, o que se faz com aquela documentação e com aquela pessoa? Tem que ter todo um caráter protetivo em relação à pessoa para que não incida sobre ela algum tipo de maus tratos ou tortura, que é um problema crônico não só no Brasil, mas no mundo em geral, para este primeiro momento da persecução penal. Por isso que surge a necessidade de apresentação por juiz. Então, o primeiro objetivo, avaliar se essa pessoa não sofreu nenhum tipo de maus tratos naquele momento ou foi torturada para confessar alguma coisa na fase de investigação, na fase policial. Feita essa avaliação, bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a prisão desse sujeito, ela foi legal ou não? Ele praticou mesmo um crime que motivaria a prisão dele em flagrante ou não? Então, depois disso, se ele praticou um crime, mesmo assim, houve uma situação de flagrância que permitiu aquela prisão, não basta alguém cometer um crime e depois ser encontrado na rua, ser preso e fazer alguma coisa contra ele. Não, a pessoa só pode ser presa em flagrante dentro das situações que a nossa legislação admite como flagrância. Essa avaliação o juiz tem que fazer. E como último ponto, depois de preso em flagrante, aquela prisão em flagrante só serve para aquele momento. Tá bom, e agora o que eu faço com esse sujeito? Ele pode permanecer preso ou ele pode ser colocado em liberdade? E se for colocado em liberdade, como é que vai ser essa liberdade dele? Ele vai ter algum impeditivo de comparecer em algum lugar? Se eu, por exemplo, fui um agressor teu, fui preso em flagrante porque eu te agredi. Eu posso ser colocado em liberdade? Sim, perfeitamente. Mas qual condição? Quais condições? Uma delas pode ser, eu não posso me aproximar de ti? Ou então, eu tenho que pagar uma fiança para poder sair? E outras situações que o nosso CPP está prevendo a partir de 2011 também, que teve uma reforma muito grande no CPP em 2011. Então são esses três fatores. Cuidado com a pessoa do preso, houve ou não maus tratos ou tortura. Cuidado com a legalidade da prisão. A pessoa poderia mesmo ser presa ou não em flagrante. E terceiro, como é que ela vai ficar a partir de agora? Eu já olhei para trás, eu vi que a prisão está correta, digamos assim no caso. Mas essa pessoa precisa continuar presa ou não? Então tem que se avaliar também neste momento. A audiência de custódia vai servir para isso. A forma como ela está colocada hoje no projeto de lei que está no Senado Federal e que é o que está melhor prevendo uma regulamentação em relação a ela, estipula que na audiência de custódia não vai ser só a relação, digamos que tu seja o juiz e eu seja a pessoa presa, presa em flagrante. Não vai ser só a relação entre eu e tu, vai ter também a necessidade da presença de um membro do Ministério Público e um defensor. Seja um defensor particular ou um defensor público. Então é um ato muito complexo. E isso que envolve a dificuldade não só de compreensão, mas de a própria execução desta audiência por parte de algumas instituições, como por exemplo do Ministério Público de São Paulo. Então ela é uma audiência importante? Sim. Não temos contato com essa realidade ainda aqui no Rio Grande do Sul? Não. Mas ela, na minha forma de ver, ela vem para ficar, porque vem essa orientação de documentos internacionais, de textos internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir, então ele tem que dar vazão para isso. Essa discussão pode ser momentânea, pode devorar. Momentânea no sentido de pode levar alguns meses, pode levar alguns anos. Mas o país como um todo vai ter que colocar isso em prática. Só para exemplificarmos, hoje uma pessoa que é presa por furto ou roubo, ela é presa, autuada em flagrante pela polícia, e esse auto de prisão é remetido à justiça para ser homologado ou não. A diferença com a audiência de custódia é que esse preso terá um contato direto com o juiz. Sim. Então, pelo que o senhor explicou, depois disso há uma série de coisas, através dessa audiência, que vão ser definidas. Para que você tenha uma ideia, Marco, o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica em 1992. De lá para cá não se fez muito movimento em relação a isso, de colocar essa audiência em prática. O Tribunal de Justiça daqui do nosso estado, e pouca gente sabe disso, ele emitiu em 2003 uma recomendação, podemos dizer assim, aos juízes do Rio Grande do Sul de aplicarem essa audiência de custódia. Não necessitou projeto de lei nenhum. O nosso tribunal já se encarregou de informar os juízes da existência dessa necessidade de apresentação do preso ao juiz, e que colocasse isso em prática. Aonde eu trabalho, que é na Promotoria de Justiça do Plantão de Porto Alegre, nós recebemos especificamente, justamente, essa carga dos flagrantes. E os juízes do plantão, à época, ali por 2004, 2005, eles começaram a fazer essa audiência de custódia lá. Mas de um modo muito informal, até porque não tinha essa regulamentação, esse pensamento de regulamentação como tem hoje, de presença do MP, da defesa também. A apresentação era só para o juiz. Aqui em Porto Alegre já não funcionou. Por quê? Porque o que nós chamamos de área judiciária, e que hoje não tem este nome, tem o nome de segunda DPPA, ou terceira DPPA, ou segunda delegacia de polícia de pronto atendimento, e a terceira delegacia de polícia de pronto atendimento, que fazem, basicamente, os flagrantes aqui em Porto Alegre, elas não tinham estrutura para fazer esse leve-trase de presos. Então, aqui, num primeiro momento, ainda que sem uma participação mais oficial por parte do Tribunal de Justiça, mas, sim, pela iniciativa dos juízes do plantão aqui, já não funcionou bem. O lugar no Estado que vai ser muito fortemente impactado pela audiência de custódia é justamente onde eu estou trabalhando, na promotoria do plantão. Por quê? Porque ali são analisados, basicamente, grande parte dos autos de prisão em flagrante que são levados ao foro hoje para análise. Como é que vai se fazer isso, eu não sei. Se nós vamos ter essas audiências de custódia justamente no plantão ou se vai criar uma outra estrutura por parte do judiciário apartado do cartório do plantão para serem realizadas essas audiências. Nós teremos problemas de intimação de defensor, por exemplo. A defensoria pública, não sei se teria gente suficiente para poder hoje atender isso. Quanto ao Ministério Público, não teria problema de pessoal. Por quê? Porque já há uma promotoria, repito, especializada, que é nossa. Nós somos seis promotores no plantão e ali nós poderíamos atender perfeitamente isso. Mas as outras instituições é que eu creio que teriam um pouco mais de dificuldade. O problema é que tem em São Paulo o MP aqui em Porto Alegre, repito, não enfrentaria. Agora, como é que ficaria isso nas comarcas do interior? O impacto seria muito forte. Eu, do tempo que eu tenho de Ministério Público, ainda me lembro daquela expressão, provavelmente tu te lembras também, que o Ministério Público é o homem só no interior do Estado, nas comarcas que tem um só membro. A atuação dele ali seria ininterrupta, dependendo do tipo de movimento que teria na sua comarca de presos em flagrante. Apresentação sem demora significa no final de semana também. O sujeito foi preso na sexta-feira de noite, sem demora no sábado teria que ser apresentado, ou talvez no domingo. E aí a gente entra num outro debate. Qual é o prazo para a apresentação desse sujeito ao juiz e para a realização da audiência de custódia? Aqui no Brasil se fala em 24 horas, porque nós estamos acostumados ao prazo de 24 horas para levar ao juiz o auto de prisão em flagrante. Só que agora tem um outro aspecto que não está sendo discutido. Nós estamos aproveitando o prazo que já existe para alguma coisa e colocando junto nele a audiência de custódia. Só que hoje tem que apresentar o preso também. Alguns países preveem, por exemplo, o prazo de no máximo 6 horas, o que para nós aqui seria impraticável. São países pequenos, muito menores, inclusive que o Rio Grande do Sul. Então se poderia implementar isso lá tranquilamente. Isso está previsto na Constituição de um ou outro. Agora outros países chegam a prever, por exemplo, a Espanha chega a prever 3 dias para a apresentação desse sujeito preso. Tanto o convênio europeu quanto a convenção americana falam em sem demora, não fixam um prazo específico. Mas é que nós estamos fixando. E um prazo que me parece que é muito exíguo para dar conta de tudo que envolve a realização do auto de prisão em flagrante e da própria audiência de custódia. Na prática, um juiz pode impor medidas alternativas à prisão. Seria importante, na medida que hoje no país nós temos cerca de 40% de presos provisórios? Isso é algo que me preocupa muito, porque eu já estive aqui nesse espaço conversando contigo há alguns anos sobre o projeto de CPP. E aí nós falávamos sobre o juiz das garantias. Quando se falava em juiz das garantias, eu já tive a oportunidade de fazer também esse tipo de afirmação, o que me preocupa muito é botar um nome para esse tipo de juiz. Ou seja, o juiz das garantias seria um juiz para só cuidar de garantias. Não, só um pouquinho. É um juiz para a fase de investigação. Não dá para direcionar a atividade desse juiz para aquele momento. A mesma coisa ocorre em relação à audiência de custódia. Aí a audiência de custódia não se presta para colocar o sujeito em liberdade. ela não se presta a diminuir o contingente de presos provisórios no Brasil. Porque isso seria direcionar o papel do juiz e a convicção do juiz para aquele ato. Não se muda em nada os critérios para a decretação de prisão preventiva, prisão temporária ou qualquer outro tipo, outra medida cautelar que tem que ser decretada. Não estão sendo alterados. Ou seja, o que se vai analisar naquele momento ali são esses fatores. Na sua avaliação, doutor Mauro, quando pode-se dar a liberação do sujeito? Este é um aspecto que vai ser controvertido logo em seguida. Hoje em dia, o sujeito que é preso em flagrante nos crimes afiançáveis, o delegado de polícia já pode fazer isso. Basta pagar a fiança, lá na própria delegacia de polícia, o sujeito já sai a pé da delegacia de polícia. Fora as situações em que não é arbitrada a fiança, vai para o juiz e o juiz faz essa análise. O que nós temos no país hoje, o prazo é de 24 horas para o juiz analisar quando recebe o auto de prisão em flagrante. Na audiência do custódia, se for feita esta avaliação também de 24 horas como prazo correto, a opção ou não, pelo sujeito se continuar preso ou não, deveria ocorrer dentro dessas 24 horas. Agora, qual o impacto que tem da audiência do custódia, já que ela transfere para o juiz a análise da prisão e legalidade, necessidade da prisão, legalidade e existência ou não de mal-tratos ou tortura, me parece que o impacto, primeiro, seria na figura do delegado de polícia poder arbitrar a fiança. Quem deveria fazer essa análise já deixa de ser o delegado de polícia. Me parece que, pelo que tem de construção, do que significa a audiência de custódia, é o juiz de direito que vai ter que fazer essa avaliação para ver se cabe ou não a fiança, se ela deve ser ou não arbitrada, ou, se for o caso, alguma das outras medidas que existem aí em relação à alternativa à prisão preventiva. Claro. Agora, por tudo que estamos falando aqui, essa matéria, ela poderá alterar a realidade dos promotores criminais que atuam em todo o Brasil? E vai alterar muito, porque nós estamos acostumados a simplesmente fazer manifestações escritas, quando é o caso, e direcionar para o juiz para analisar nossos pedidos de preventiva ou de alguma outra situação, alguma outra medida cautelar diversa da prisão. Agora, qual é o aspecto positivo que me parece em relação à audiência de custódia? Hoje em dia, nós temos uma discussão muito grande, e na minha forma de ver, é um cerceamento de acusação que o Ministério Público e a sociedade que o Ministério Público representa está sofrendo por parte de algumas interpretações do Poder Judiciário é no sentido de não ser dada a vista do auto de prisão em flagrante para o Ministério Público se manifestar. Hoje em dia, alguns juízes entendem que vindo o auto de prisão em flagrante para ele, o juiz vai receber sozinho aquela provocação do delegado de polícia, digamos assim, e não vai ouvir mais ninguém, nem a defesa, nem o Ministério Público. A parte positiva da audiência de custódia é que ela quebra esta lógica que não me parece correta, ou essa interpretação que não me parece correta por parte de alguns juízes. Ou seja, o Ministério Público vai ter que, primeiro, estar em audiência e vai poder se manifestar sobre a prisão preventiva ou não, ou por alguma outra medida cautelar. Hoje, isso não está sendo oportunizado de forma completa em todo o país por Ministério Público. Vai acabar com algumas situações que a gente sabe que acontece. Sim. Muitas vezes, ah, não, o caso não foi dado vista ao Ministério Público. Neste caso, o Ministério Público não se manifestou. Quer dizer, acaba com isso. Resgatando uma informação, uma notícia que tivemos aqui em Porto Alegre há alguns anos, um juiz soltou um latrocida, ou dois, porque não houve pedido de prisão do Ministério Público. Só que o que houve na época foi que o juiz sequer deu vista para o Ministério Público poder tomar conhecimento que aquele auto de prisão em flagrante estava em cartório. Quando há uma prisão em flagrante, o Ministério Público, como o juiz, eles são comunicados de que alguém foi preso por motivo tal e só isso. Não se sabe o que tem de realidade, não se tem contato com depoimentos, mais nada em relação àquela prisão. neste caso específico que trouxe um tremor, digamos assim, na paz de Porto Alegre, por quê? No nosso meio. Por quê? Porque se imagina só um pouquinho estão soltando latrocidas porque o Ministério Público não está fazendo o trabalho dele. Não, não foi isso. O que houve foi que não foi dada a possibilidade para o Ministério Público fazer esse tipo de situação, se manifestar nesse sentido. Então, com a audiência de custódia, esta lógica vai ser quebrada. com essa audiência de custódia, o Ministério Público vai poder se manifestar e não vai mais ter a cercear da sua possibilidade de atuação, ao menos nessa fase que para mim era imprescindível da persecução penal, que é ali do flagrante. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor Mauro, mas o senhor tem ainda um minutinho para as suas considerações finais. Marco, primeiro, te agradecer de novo pela possibilidade de conversar aqui contigo, com os nossos telespectadores, sobre este tema e trazer uma informação que talvez nem todos tenham contato com ela ainda no seio dessa discussão relativa à audiência de custódia. Nós estamos discutindo no Brasil e vários estados, tribunais estaduais estão se manifestando contrariamente à necessidade dela, além de o Brasil ter se comprometido em cumprir o Pacto de São José da Costa Rica, onde há obrigatoriedade dessa audiência de custódia, a ONU e ninguém menos do que a ONU em 2012 emitiu uma diretriz para todos os países, estados-membros e o Brasil é, no sentido de já não basta só a audiência de custódia, é preciso que o sujeito quando for preso em flagrante policial que está na rua também diga o senhor tem direito a ficar em excelência, o senhor tem direito a isso, aquilo, aquilo, outro e tem direito também à audiência de custódia. Ou seja, aqui nós estamos discutindo se realizamos ou não. Fora do Brasil já se está discutindo na verdade impondo pela ONU que não basta só audiência, o sujeito tem que ser informado no momento da prisão que também tem direito a ela. Ou seja, nós estamos bem atrasados nessa discussão. Ok, doutor Mauro Fonseca Andrade, promotor de justiça que atua no plantão de Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que te agradeço, Marco. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho